Olá, hoje vamos para mais um vídeo. Eu aproveitei, vou filmar porque é uma encomenda. Então, eu deixei pronta a minha argamassa com água. Eu usei oito copos de argamassa. Esse é o meu copo medidor. Olha como eu gosto de deixar a minha massa. Para pegar na argamassa, usando luvas e máscara, eu peneiro e depois eu coloco a água. Então, a minha massa fica consistente, que nem massa de bolo. Ela está bem homogênea. Misturar muito bem. Então, eu peguei um potinho com três colheres de sopa, de massa, e vou usar o corante líquido cor azul. Só vou pingar cinco gotas. Quando você estiver fazendo as cores e engrossar a massa, é só colocar um pouquinho de água e ele volta ao normal. Olha como ficou esse azul. É um azul bebê, um azul céu. Tá a cliente que pediu com dois tons de azul. Claro, quando eu posto lá no Instagram, me perguntam se já tem o vídeo. Infelizmente, tem peças que eu não gravei. Mas, dessa vez, como é diferente, não fiz aqui no canal. Vou mostrar como se faz. Então, pegando agora o molde e o contramolde. Porque ela me pediu a tigela grande. Então, vocês viram aqui no canal que eu já fiz, né? Que era uma novidade. Vocês viram que eu cortei o fundo, né? Que tinha uma abinha. Eu raspei, lixei com a lixa d'água, pra deixar lisinho, pra não aparecer depois no fundo da tigela. Então, vocês viram aí o molde e o contramolde. Como que tem que ficar uma espessura de um ou um centímetro e meio, ou um pouquinho mais. No outro vídeo, que eu fiz essa tigela, eu não tinha tirado e afundou. Então, agora, né? Vocês já sabem que é bom prestar muita atenção nos moldes e contramoldes. Pra quem não viu ainda, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. O vídeo da tigela que eu fiz na argamassa cinza e o que aconteceu com as peças. Passando vaselina líquida no molde por dentro e no contramolde por fora. Colocando o pedrisco para fazer o peso. Vocês podem estar colocando qualquer coisa que vocês tiverem na casa de vocês. É só pra fazer o peso mesmo. Mexendo a argamassa. Bom, em todos os vídeos, sempre falo pra vocês. Mexer muito bem a argamassa. Pra quem está chegando agora no canal, eu tenho vários vídeos. Eu pegando a minha argamassa C3. Peneirando, colocando a água. Tem vários vídeos eu fazendo esse processo. Só que, eu tenho que adiantar em alguns vídeos. Senão, eles ficam muito longos. Então, eu vou pegar a cor, mexer muito bem a cor. E colocando em bolas na bacia. Vou pegar o corante líquido azul. Vou colocar em pingos. Depois, eu venho com o meu palito. E espalho a cor. Eu pego essa madeira, que fica mais fácil essa tábua, pra transportar de um lado pro outro, pra não danificar depois a peça. Então, com a cor, eu vou colocar no molde e vou fazer os meus desenhos. Pegando a bacia e vou jogar tudo dentro do molde. Vou mexer no molde. Vou vibrar pras bolhas de ar subir. E depois, eu fui buscar o martelinho. E também, pra furar as bolhas, né? O palito. Só que, antes, é claro. Vou aproveitar a cor que sobrou no potinho. E fazer o desenho, pra que fique o fundo e a borda desenhada. Em todos os vídeos, vocês já sabem, né? Vibrar pras bolhas de ar subir. Ou limpar. E furar as bolhas, que sobem. Agora, centralizando, e vou colocar o contramolde. Vou acertando com o martelinho de ponta de borracha. Depois, eu vou pôr a fita crepe, pra segurar. E com o palito, furando as bolhas. Vou deixar de três ou quatro dias no molde, e voltarei para desenformar. Deixei três dias no molde. Tirando o pedrisco e a fita crepe. Esse meu contramolde é difícil de sair. Então, eu coloco água gelada pra desgrudar no fundo. Aí, eu vou puxando devagarzinho. Vocês viram que já saiu do molde. Mas, o meu contramolde é complicadinho. Mas, saiu. Está aí. Agora, eu coloco a toalha, pra proteger a peça. E tiro do molde. Pronto. Tá desenformado. Ela tá bem molhada. Tomem só cuidado na hora de passar a mão, que nem eu fiz, tá? Senão, pode sujar a mão. Vou deixar secar bem na sombra, pra voltar com o processo final. Vamos entrar, então, com o processo final, que é a impermeabilização. Passando a resina acrílica base de água. Eu passo três de mão. A cada de mão, respeitando em quatro, em quatro horas. Vou fazer um pouco, pra vocês verem, que vocês até já sabem. E depois, eu volto com ela pronta. Tem duas coisas que eu gostaria de falar com vocês. Sobre esse vídeo, que eu esqueci de acender a luz. Tá? Ele ficou com a imagem um pouco mais escura, mas dá pra ver. E o outro, é que eu gravei, mas eu não sei o que aconteceu. Eu colando com a cola instantânea, as folhas, que é um anti-impacto. A tigela ficou pronta. Olha essas duas cores, que vocês podem fazer. Não só no tom de azul, mas no verde, vermelho, marrom, preto, e assim por diante. Olha que graça que ficou. Eu gostei. E vocês? Deixe aqui nos comentários. Vou gostar de saber. Essa tigela, eu fiz pra colocar frutas. Mas você pode decorar de sua maneira. Comente aqui, compartilhe esse vídeo e deixe um like. Espero vocês num próximo vídeo.